Como na maioria dos meses do ano, a igreja tem um tema específico a celebrar. Como o mês de setembro foi o mês da Bíblia, no mês de outubro nós celebramos o mês das missões, muito por conta da celebração do dia de Santa Terezinha nesse mês, onde toda a igreja é convidada a voltar ao seu olhar para essa realidade da missão. E missão é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou aos discípulos antes de subir aos céus, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar tudo aquilo que vos ensinei. Então, a igreja tem na sua essência essa característica de ser missionária. E no mês de outubro é celebrado este dom específico da igreja. E como é trabalhado esse mês com os católicos? Isso, nós temos a novena do mês missionário, onde através de um subsídio trabalha-se os grupos de reflexão. Nós temos a campanha missionária, que é uma coleta feita no mundo todo em prol da missão, não só na nossa cidade de Alto Gárces, não só na nossa diocese, mas no mundo todo. Então, no dia 19 e 20 de outubro, toda a oferta da Santa Missa, ela é destinada ao setor de missões da igreja, as pontifícias, obras missionárias. E esse dinheiro arrecadado serve para subsidiar todas as missões que a igreja desempenha no mundo. E como que as pessoas podem estar ajudando? Isso. São três formas de ajudar nas missões. Uma, que talvez seja a mais conhecida, é quando eu me torno missionário, quando eu vou, quando eu levo a palavra, quando eu prego o Evangelho, quando eu estou servindo. Todo tipo de servir, a igreja é um servir missionário. Outra forma é quando eu me coloco em oração. Quando eu rezo pela igreja, pelas missões, pelo bem da humanidade, isso também é missão. Oração é missão. E também ajuda material. Quando eu disponho do que eu tenho, do pouco que eu tenho, para ajudar a igreja na sua missão. Então, esses são os três caminhos que a igreja aponta para que eu possa ajudar na missão. Os pés que caminham, o ser missionário, as mãos que se juntam na oração e a mão que também estende para ajudar, que é o aspecto material da missão. Bom, padre, sabemos também que já está chegando o dia 12 de outubro, que é um mês muito importante para a igreja católica. Isso, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. E aqui na cidade de Alto Gerson, nós temos uma comunidade chamada Nossa Senhora Aparecida, onde já está acontecendo a novena, em honra à nossa padroeira. E no dia 12 de outubro, de forma muito específica, nós teremos uma missa solene. Lá nessa comunidade, na Vila Morena, às 19 horas, onde lá nós iremos festejar a grande padroeira do nosso país. Lembrando que também, às 6 horas da manhã, nós temos a missa lá na Araras, no alto da montanha, no alto do morro, às 6 horas da manhã. Então, aqui na cidade de Alto Gerson, nós temos as pessoas que vão em peregrinação, atravessando esses quilômetros que separam a nossa cidade do Araras, e depois, 6 horas da manhã, nós temos a Santa Missa lá. Bom, Padre, então fica o convite para todo mundo, não só participar da celebração, mas também da novena. Isso, venha participar da novena, em honra à Nossa Senhora Aparecida, venha viver este mês missionário, e no dia 2, venha participar desta missa solene, em honra à Nossa Padroeira, à Mãe do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.